Oi pessoal, estou aqui de novo. Meu nome é Solange de Carvalho. Nossa única intenção é fazer com que você faça junto o exercício certo, correto, para que você tenha um super resultado. Vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar com peso 100. Se você não tiver o halteres, você pode trabalhar com essa garrafinha aqui, tá? O resultado vai ser o mesmo e eu tenho certeza que você vai gostar. Se você estiver preparada, já fez bastante peso, você pode trabalhar com essa garrafinha de areia que tem 2 kg de peso ou com halteres de 2 kg, se você preferir. Tá? Vamos alongando. Cabeça. Eu sempre alongo o pescoço antes, tá? Porque eu acho fundamental. É aqui que ficam as tensões do dia a dia, né? É aí onde você segura a ansiedade, pressa, fica tudo acumulado aí no pescoço. Então, o que que eu faço? Eu dou exercício para pescoço antes, para que você se solte e consiga trabalhar melhor. Tá bom? Respirou. Lá em cima. Enche o peito de ar. Isso. Segura o cotovelo. Dá uma alongada. Respira. O outro. Aí. Dá uma alongada. Aqui embaixo. Empurra. E vai preparando o seu corpo, soltando, para que ele trabalhe da melhor forma possível e você diminua muito o seu risco de lesionar. Tá bom? Vamos lá. Vamos começar. Aqui. Subiu. Ó. Segurou o seu pezinho. Voltou. Subiu. Voltou. Subiu. Voltou. Subiu. É um balanço mesmo, gente. Subiu. Voltou. Subiu. Voltou. Aê. Voltou. Muito bom. Ó. O cotovelo fica aqui, ó. Tá? Foi. Isso. Você pode fazer umas 20 vezes esse movimento. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. E vinte. Nós já fizemos 20, porque no começo eu não contei. Tá bom? Próximo. Segurou o pezinho aqui, ó. Afasta bem a perna, contrai seu abdômen. E o peso aqui, ó. Não é aqui. É do lado, ó. Você sobe e desce. Tá? Sobe e desce. Alternando. Um. Depois o outro. Um. Vai. Dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Continua. Vamos lá. Um. Dois. Três. Contra abdômen. Não solta. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ó. O cotovelo, ele vem de encontro ao tronco, ó. Nove. Vinte. Ufa! Isso. Próximo exercício. Desce aqui. E desce lá. Desce aqui. E desce lá. Tá? Respira. Do lado, do lado. Na frente, na frente, ó. Do lado, do lado. Na frente, na frente. Vamos lá? Dez vezes cada um. Um. Lado. Frente, frente. Dois. Lado. Três. Lado. Quatro. Lado. Cinco. Lado. Seis. Lado. Sete. Lado. Oito. Lado. Nove. Lado. Dez. Lado. Foi. E acabou. Respira. Próximo exercício, gente. No chão. Muito bem. Olha só. Vou usar a garrafinha. Estende suas pernas. Deitor de costas. Isso. Vai até lá. E volta aqui, ó. Até lá. E volta aqui. Tá? Vinte vezes. Tá bom? Um. Dois. Três. Se você estiver usando a garrafinha de dois quilos. Quatro. Cinco. Você pode fazer o mesmo movimento. Tomando cuidado pra ela não escapar da mão. Sete. Oito. Nove. Dez. Isso. Se você estiver com essa aqui, ó. Vou fazer mais dez pra você ver. Tá? Segura aqui. Cuidado pra ela não cair das suas mãos. Tá? Vamos lá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Muito bem. Agora, vou voltar no pezinho. O que você vai fazer? Você vai aqui, ó. As duas pernas flexionadas. Trabalhar abdômen. Esse cotovelo fica apoiado aqui, ó. Tá? E você vai subir aqui, ó. Um. E volta. Tá? Contrai bem o abdômen. Quando você subir, esse peso que tá aqui, vai ser uma carga a mais aqui no abdômen. Então, ó. Você apoia o cotovelo. E sobe. Tá certo? Então, eu vou repetir. Tá aqui. Apoia o cotovelo. Sobe. E desce. Sobe do lado oposto. Tá bom? Nós vamos fazer 20. Vamos lá? Apoia o cotovelo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Dá uma cruzada, ó. Vai em direção ao lado esquerdo. Eu tô com a mão direita. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vinte. Respirou. Gente, como pega. Ó. Esse braço. Vai naquela direção. E esse. Apoia o cotovelo aqui. Tá? Nós vamos fazer mais 20. Do outro lado. Vamos lá? Segurou. E. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Ó o cotovelo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vinte. Respira. Pega. Mesmo. Queima o abdômen, gente. Vamos lá. Um. O outro. Eu tô repetindo. Eu tô fazendo a segunda série. Desse exercício lá atrás. Quatro. Cinco. Seis. Trabalha braço. Sete. Oito. Nove. Dez. Respira. Tá. Abdomen. É pra queimar. Tá? Segura o cotovelo. Mais vinte desse aqui. Tá? Vamos lá, gente. Força na peruca. Tá? Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Gente como queima. Nove. Faz pra você ver. Dez. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Ui, ui, ui. Gente de Deus. Um. 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 Então, vamos lá. Vamos queimar. Vamos fortalecer o abdômen. Vamos definir musculatura. Tá? Combinado? Segura o pezinho. Apoi o cotovelo. Um. O outro lado. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vinte. Respira. Gente do céu. Puxado. Mas é pra chegar? Aonde a gente quer chegar. Né? Queima mesmo. Se você achou que não dá, você tentou e achou que não dá, faz sem pezinho. Tá? É o mesmo exercício, só que sem sobrecarga. Sobrecarga quer dizer mais esforço. Quer dizer, definição. Vocês querem definir abdômen? Quer queimar a caloria? Caminha todo dia, pelo menos meia hora, e manda a bucha com o pezinho. Tá? Se você tiver condição pra isso. Se você tiver começando e pega a série, comece do zero, tem a playlist, e começa de ir lá, gente. Porque é gradativo, tá? É progressivo, é uma evolução. O seu condicionamento físico, ele não se dá de uma hora pra outra. Quem falou isso pra vocês? Falou coisa que não existe. Por isso que eu falo, treine sempre, não importa que seja virtual, não importa se seja um treino em algum local, em alguma academia, com um profissional de educação física, gente. Não é à toa que a gente estudou, que a gente fez, que a gente aconteceu, e foi difícil os quatro anos pra se formar, pra poder oferecer pra vocês exercícios com segurança. Com certeza. Tá bom? Procure sempre um profissional da área. Dê o like pra gente. Se você conseguiu, parabéns, repita esse vídeo. Você vai ficar, ó, pro final do ano. Tá bom? Até o próximo vídeo.